O que é que tu queres? Hã? Deixa isso! Pronto? Estes papéis são meus, filho! São meus! Olá! Cá estou de novo! Hoje com uma tag e como sou uma dona de casa, hoje a tag é tag supermercado Está aqui uma pergunta que eu não sei não é não saber não percebo o contexto da pergunta mas pronto, vamos passar à frente Então vamos lá A primeira pergunta, então é a tag supermercado A primeira pergunta eu tenho aqui a cábula, as perguntas Então Primeira pergunta O que é que coloca primeiro no carrinho? Eu o que tento colocar logo em primeiro lugar é as paletes de leite porque eu compro sempre muitas paletes de leite pelo menos 6 a 8 paletes de leite para dar para o mês todo Pergunta número 2 É sempre a mesma marca ou vai pelo preço? É quase sempre pelo preço porque às vezes até há marcas melhores vai digamos assim e se tiver em promoção isto é aqui o menino gato e se tiver em promoção eu compro mas é quase sempre pelo preço Pergunta número 3 Prefiro comprar a fruta no supermercado ou na feira? Eu costumo comprar no supermercado até costumo comprar num supermercado de mercearia tipo mercearia uma mercearia pequenina pronto estou a afastar o gato Pergunta número 4 Como escolho a carne que compra? É sim a carne que compro eu não escolho eu mando a lista para a pessoa onde eu compro a carne e pronto e é assim Quinta pergunta Rusquinhas Mapel ou Passatempo? Não sei o que é Isto vai ser qualquer coisa alguma não sei não sei pronto esta pergunta não sei responder Pergunta número 6 É para completar Alimentos congelados sempre eu sempre costumo quando os vou comprar trazer dentro do saco próprio de congelamento de congelar Pergunta número 7 Na parte de produtos de limpeza o que é que costumo levar? Eu costumo levar trazer trajeante para a roupa amaciador para a roupa lexívia branqueador trajeante para lavar o chão detergente detergente para lavar a louça tudo o que seja detergente e se for preciso alguma coisa tipo esfragona panos também trago Pergunta número 8 Prefere supermercado grande ou mercearia do bairro? Eu depende depende das vontades mas tanto costumo comprar em supermercado grande como em mercearia do bairro pronto as ditas mercearias aqui em Portugal 9 O que não pode faltar nas compras? A mim o que não pode faltar nas compras é tudo porque eu faço uma lista e vou tentar com que aquela lista seja cumprida cumprida não é cumprida que também chega a ser cumprida claro vem sempre uns extras atrás e pronto esta foi a tag de hoje TAPTEG Supermercado espero que gostem deixem o vosso like comentário sininho mais o que vocês sabem